Uau! Que chips legais! Eu ganhei de chocolate. Que legal! E eu tenho normal. E eu amo. Nossa, quero provar. Oh, sim! Tô salivando aqui. Hum, legal. Não consigo parar. Quero mais. Maravilhoso! Eu também tô com fome. Tirar um por um é muito tempo. Eu acho que eu vou colocar tudo na mesa. Assim, prontinho. Olha só, que interessante. Esses chips de chocolate. Nossa, e tão gostoso. Maravilhoso. Lambendo os dedos. Oh, ideia! Eu tenho tantos chips que eu posso construir uma torre de chocolate. Oh, legal. O importante é fazer com cuidado pra não derreter. Olha só, a torre tá crescendo. Nossa, já? Ainda bem que eu tenho... Próximo pacote, nosso último chips. Uau! De novo, mesma coisa. Vamos, Mabel. Tô acreditando em você. 110, 110, 120, 130, 140, 140, 149. Tá faltando um chips. Ei, onde você tá? Oh, não. Ficou aqui preso. Ah, não quer sair? Tá bom. Eu vou te ajudar agora. Uau, assim pode fazer o fogo. Uau, o chips derretou e ficou chocolate quente. Nossa, decisão maravilhosa. Vou colocar por torre. Uau, genial. Acabou? Hum, Mabel, isso é incrível. Eu concordo com você. E você não quer me dar um chips? Nem pensar. Tudo é meu. Hum, que gostoso. Ai, sua chatinha. Mas eu vou pegar. Oh, sim. Não, não, não. Au. Hum, não foi legal. Mendes, o que você fez? É, não tem nada a ver. Vamos abrir juntos? Uau. Eu tenho lego. E você? Eu também. E isso é muito suspeito. Será que é comestível? Oh, não. Errei. Hum, hum. Comestível, então? Eu que tenho. Exatamente. Meu lego feito de chocolate. E muito gostoso. Ei, tira suas mãos. De novo, ela é gananciosa. Oh, eu tenho uma ótima ideia. Eu vou dar uma lição pra Mabel. Eu vou construir do meu lego. Aqui, guindaste. Quase pronto. Ah, sim. Nossa, acho que super. Ei, e aí? Tudo certo, amiga? Bom, nada mal. Nossa, ele nem fica com mergonha. Uhum. Eu vou mostrar pra você. Acho que é guindaste. Pode pegar. Aham. Vamos provar. Oh, sim. Isso é muito gostoso. Aham. Alguém quer pegar meu chocolate? Legal. Aham. Vou fazer e vou mostrar. Aqui. O que que é isso? Sabe o que é? Eu tenho aqui. Vou pendurar pro guindaste e vou brincar. Um, dois e vamos. Oh, não. Você destruiu. Ih, eu posso comer chocolate? De novo, você estragou tudo. Uau. Eu tenho uma pesca. Mas sou um. Tudo bem, vamos. Uau. Acho que tá pegando. Nossa, um peixe enorme. Nancy, pegou. Ah, que engraçado. Bom apetite, amiga. Aham. Muito engraçado, Mabel. Mas tudo bem. Acho que vou precisar comer. Olha só, Mabel. É de chocolate. Que sorte. Uau. Eu também quero. Peixinho de chocolate. Aham. E aí, eu peguei. Nossa, não consigo esperar. Oh, não. Que horror. Esse peixe não é de chocolate. Que engraçado. Bom apetite. Não. Não vou comer. Melhor eu vou pegar outro. Oh, sim. Acho que vou ter sorte. Ai, de novo. Acho que vou ter sorte. Ai, que coisa, hein. Nancy, pode me dar um pedacinho? Desculpe, amiga, mas challenge é challenge. Nossa, eu vou comer? De verdade? Aliás, espera. Eu posso fazer um sushi aqui. Um momento e vai dar tudo certo. Oh, sim. Isso eu vou comer com o maior prazer. Cadê meus potinhos? Vamos provar? Nossa, ficou muito gostoso. E aí, Mabel, tudo certo? Uau, eu também quero sushi. Hum, o quê? Aham. E aqui, o wasabi? Acho que vai ser engraçado. Nossa, muito gostoso. Ups, o que que tá acontecendo? Ah! Preciso fazer alguma coisa. Ah, sim. Pega, amiga. Peixe, crum. Eu não vi nada. La, 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 la. E cadê as gostosuras? Aham, tá aqui. Ih, esse chapéu, que lindo. Eu acho que eu peguei de chocolate. E Mabel, normal. Sim, não é nada comestível. Eu adoraria comer. Nossa, que legal. Isso parece magia. Então vamos ver. Uau, que legal. E o que que tem? Ah, malão. Ups. E o que que é isso? Olha? Hum, olha só. Um sino. Engraçado. Uma meia vermelha? Nossa, e isso, cofrinho? Legal. Tem também... Aqui... Disco voador e mão de ferro. Nossa. Que donuts apetitoso. Olá, amigo. Vamos fazer amizade. Mabel, deixa eu segurar. Ah, não. Come seu chapéu. Talvez. Nossa, que horror. Não olha pra cá, meu querido. Olha, nem coelho, nem chapéu. Ah, você que sou olhar. Mas tudo bem. Hum, eu posso comer, mas eu quero fazer carinho no coelho. E... Mabel, vou te dar chocolate. Oh, muito obrigada. Finalmente, eu toquei aqui. Muito obrigada. Quem assiste nosso canal e dá likes. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau. Obrigado.